Hoje eu vou te ensinar a fazer uma saboneteira de cano PVC Sem gastar dinheiro, ainda dá pra vender, vem comigo Pessoal, vamos utilizar somente um pedaço de cano PVC Só isso Vai cortar com 9 cm de largura e 21 cm de comprimento Vai aquecer um pouco ele e vai desentortando devagar Até deixar ele reto fica melhor pra entortar depois do jeito que vocês vão ver aqui Eu falei no início do vídeo que dava pra vender, não é? Dá uma olhada aqui quanto custa uma saboneteira dessa Aqui ó, R$21,90 Dá pra vender pessoal, dá pra você fazer em casa com cano PVC velho aí jogado no quintal Dá pra fazer e se vender Além de eu mostrar aqui no canal coisas que dá pra ser reutilizada, né? Com reciclagem Eu ainda mostro coisas que dá pra reutilizar e vender e ganhar dinheiro com isso Se você tá gostando, dá um like aí Isso ajuda bastante o crescimento do canal Se inscreve no canal Compartilha essa ideia com seus amigos Essa ideia é maravilhosa Dá pra ganhar dinheiro pessoal Se vender por R$10,00 tá bom, tá valendo E deixa aqui nos comentários também o que você tá achando desse vídeo Assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega pra mais pessoas E isso me ajuda demais pessoal Então se você tá gostando do vídeo Comenta aí alguma coisa Comenta aí Se inscreve no canal E aí 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 E aí